Alê, de novo, vai! Onde eu tô andando em Goiânia o povo só fala desse trem do passinho. Vem, vem, vem na 3, vem na 3. Deixa eu ir, coloca o Jirai aqui, lá na Assembleia Legislativa do Estado. A Mônica aproveitou pra fazer uma foto com o Kiko lá. A Mônica tá lá na Assembleia, onde o DJ Jirai Y tá participando aí da campanha de arrecadação de brinquedos para crianças carentes. Deixa eu ouvir a Mônica. Tem o mini Jirai Y ali, olha lá, que bonitinho. Essa aqui é a legião de fãs, uma parte dos fãs, viu? E eu vou conversar agora com ele, que foi recepcionado aqui com tanto calor, né? Pelas crianças, pelos pais. E tá esperando só a gente fazer essa entrada ao vivo pra voltar com a programação. Então a gente tá aqui pra ouvir você. O Branquinho tá lá, querendo saber aí a emoção de estar agora como esse embaixador das crianças, participando de uma campanha tão importante. Ô Branquinho, falei como você tá aí, ô catabaca amassado. Você tá vendo que nós começamos agora a maior ação de recolhimento de brinquedos, novo sendo novo pra Dia das Crianças, dia 12. Tô feliz demais de ser o embaixador, viu, Johnny? Vambora! Ô Johnny, como que é a pose que nós faz aí, ô Johnny Mirim? Como é que é? Mostra o pessoal aqui. Olha lá. Olha o girainha. Dia 12, Dia das Crianças, Noroeste vai ser daquele jeito, né? Aí, ó, copia não, Johnny. Você vê aí com a sua tropa de elite, né? Tem o Chaves, o Kiko, o Fofo... Não, tem muito mais. Eles dançam demais, viu? E vou falar um negócio aí, dia 12 eles vão estar lá com a família toda dançando lá, hein? Vambora! Qual que é o segredo desse encantamento aí que você acaba causando nas crianças? Transmitir felicidade e alegria. Vambora, é isso que a galera gosta. Né, Johnny? Tem que aproveitar esse espaço, então. Vamos reforçar, vamos falar. Hoje é o lançamento dessa campanha aqui. Uma parceria com a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Tá só começando. O pessoal tem até a véspera do Dia das Crianças pra doar. Ô Johnny, começou hoje aqui na Assembleia o reclamamento de brinquedos. Vamos... Se você não tem o brinquedo na sua casa, você só usa trás pra cá. Você mora na região noroeste, pode deixar com o exo bateria lá. A gente vai recolher bastante brinquedos pra entregar no dia 12. Então é isso aí, Johnny. Vambora! De quebra, além das crianças receberem os brinquedos, vai ter show? Vai ter show, viu? E vai ter... Carreta Furacão do Sango 12. Vamos dar uma amostrinha aqui, aí, ó. Vamos lá, vamos ver se dá. Vamos mostrar aqui, branquinho. Vamos dançar aqui. Tá lotado aqui, ó, o salão da Lego. A gente já vê uma pilha de brinquedos ali, branquinho, que as crianças que vieram aqui... Olha a fivelona lá do giralho, o giralho tá com a fivelela. Já trouxe as próprias crianças dando o exemplo, né? Ô Johnny, olha o brinquedo que nós já recolhermos aqui. Isso, olha, ele tá pedindo pra mostrar o tanto de brinquedo que só hoje já foi recolhido. Coisa boa. Vai recolher muito mais, muito mais mesmo. Eu vou encher uma van, vocês vão ver. Eu acho que dá mais, hein? Eu acho que vai dar um caminhão. É, o giralho é massa. Com licença, peço por favor, o trem tá passando. Mas é, por favor, o marmão é duro, bem que está passando. Fala, vem, grita, não perca essa viagem, velho. Vai recolher! Show, 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 giralho é uai. Lá na Assembleia Legislativa, arrecadação de brinquedos. Mônica Novaes, Rodrigo Silva estão lá. Olha só, rapaz, Rodrigão vindo de cima ali, fazendo as imagens. A meninada empolgada demais da conta. Isso é bom demais de se ver, né, pessoal? Olha que coisa boa. E eu quero chamar a atenção pra vocês, porque teve uma conversa aí, o negócio tá... Oi, oi, Mônica! Ainda bem que o Rodrigão é alto. Pra conseguir mostrar aqui, ó, tá cheio. Muita gente disputando espaço aqui pra dançar junto com o DJ. Aê, show de bola! Só o ouro, só o ouro, só o ouro! Bom demais da conta! Valeu, Mônica Novaes! Valeu, Rodrigo Silva! Valeu, Giraya! Tamo junto! Faz questão, inclusive, de estar presente depois na distribuição desses brinquedos. Faz questão de estar presente lá. Vem de cima aqui comigo, por favor! São as Gerais! É... Isso! É... Isso!